E vamos cozinhar? Vamos fazer agora pra tarde um sonho, aqueles recheadinhos de padaria, sabe que lembra nossa infância? Vem comigo! Em uma vasilha, coloca 3 colheres de sopa de açúcar, 350 ml de leite, coloquei leite morno, 10 gramas de fermento biológico seco, que é um saquinho inteirinho. A gente vai mexer essa misturinha na mão mesmo e deixar parada por mais ou menos uns 5 minutos. Nossa misturinha tá descansando, bora fazer o recheio? Leite condensado, creme de leite, aqui no leite, 2 colheres de sopa de maisena, 1 colher de sopa de baunilha. Agora a gente mexe bem, até dar o ponto do nosso recheio. O recheio tá pronto, porque depois que ele endurecer, ele vai ficar mais firminho, que não pode ser muito molenga, porque senão não dá pra rechear. Mas lembrando que você pode rechear do que você quiser. Doce de leite, Nutella, até sem recheio, tudo de bom. 5 minutos, olha como é que fica a nossa misturinha. Com a manteiga. Pronta, vou soltar ela aqui do gancho. Que massa linda, hein? E vou deixar descansando mais ou menos por 1 hora, cobertinha. Cobri essa minha vasilha e vou deixar descansando por 1 hora. Depois de meia hora, olha como tá crescendo. Mais meia horinha aqui, eu já mostro. Olha só, depois de 1 hora, como ficou linda essa massa. A gente vai enfarinhar um pouquinho aqui a bancada. Pedacinhos. Eu vou fazer bolinhas com a minha massa. As bolinhas, agora eu vou cobrir de novo e deixar por mais 1 hora descansando. Comeceram. Estão no ponto de fritar já. Agora eu jogo o nosso sonho. Não pode deixar muito, muito dourado. Açúcar e coloca aqui. Todos fritinhos. Bora rechear? Olha como ficou o nosso sonho aqui, meu. Vamos ver como ficou aqui no meio. Olha a vasilha. Que perfeita. Bora rechear. Aqui a massa. Como fica desse sonho, gente. Só pra vocês darem uma olhada. Fica muito fofinho. Olha só assim o joio é maravilhoso. Delícia que ficou. Tá sentindo esse cheirinho? Esse rosto. Perfeito. Fácil.